Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa iluminar mais um dia em sua vida e fazer com que você preste atenção nas verdades contadas nos canais de denúncia. Tá bom? Hoje eu quero ler uma matéria que acho que já é antiga essa matéria. Essa matéria é antiga. E fala sobre o Didi, né? Diz aqui, curiosidades sobre a vida de Didi mais tarde e os seus luxos. Olha, muito legal. Muito legal pra ele, né? Que tem luxo. Que usa as escrituras sagradas para enganar as pessoas, ludibriar as pessoas. O Didi mais tarde. E essa matéria é do Desafio Mundial. Eu achei essa matéria ontem, me enviaram essa matéria ontem. E eu vou ler aqui pra vocês, vou deixar o link também na descrição. Você pode estar acessando e confirmando o que eu estou dizendo. Tá bom? Pra você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude. Ilude, tá? Alguém escutou outra coisa? Então, é Ilude. Ilude, você sabe que quando alguém é iludido, então, eles botaram certo o nome. Ilude. Assim como um dia eu fui iludido, muitos são iludidos. Fui pastor há cinco anos desta instituição. E fiquei dentro dela por mais de 20 anos. E aqui no meu canal eu tenho contado aquilo que vivi, aquilo que passei. Então, hoje eu vou ler essa matéria do Desafio Mundial. Tá bom? Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui. Isso, acho que agora deu. Diz assim, a revista Forbes criou um ranking da fortuna dos maiores líderes religiosos do Brasil. E ao contrário do que pregou Jesus Cristo, eles acumulam uma vasta fortuna. Hernandes, filho e a bispa, Sônia, por exemplo, têm juntos 120 milhões. Você acha muito 120 milhões? Então, vamos indo para os mais caros, os mais ousados. Vamos lá. Diz assim também. Outro exemplo é o Acerte, Acerte, Soares. Alguém conhece o Acerte, Acerte? Não pode errar, tem que acertar, né? Então, Acerte, Acerte, Soares. Acerte, Acerte, Soares. Aparece com 250 milhões. O líder da Assembleia de Deus, Mala Cheia, tem a fortuna de 300 milhões. E o apóstolo Valdemir, o só diabo, dono da Mundial, chega com 400 milhões. No entanto, na liderança desta estranha lista está o Didi, mais tarde, fundador e líder da Ilude, com patrimônio de 2 bilhões. Olha só, se você achou o Hernandes ali, 120 milhões junto com a Bispa, o que você acha de 2 bilhões? Isso com empresas que estão em nome dos seus empresários, ou laranjas, eu não sei. 2 bilhões. Confira mais detalhes da fortuna do Bispo a seguir. Primeiro, antes da fé, Didi mais tarde, Cabrito, tem hoje 74 anos, antes de fundar a Galaxial. O Bispo foi por 16 anos funcionário público e chegou a trabalhar para o IBGE, no censo econômico de 1970, no final da década de 70. No entanto, Didi mais tarde, deixou a carreira de funcionário público, para se dedicar integralmente à vida religiosa. Rentabilidade. Rentabilidade. Hoje você usar, qualquer um que usar as escrituras e abrir a sua instituição, ganha dinheiro. Fundou a Galaxial em 1977, mas já era pastor desde 1974. Tem cinco irmãos e nasceu no Rio de Janeiro. Essa é uma breve historinha, ou um breve comentário, da vida de luxo do Didi, Didi, mais tarde. Didi mais tarde. Didi mais tarde, fundador e líder da Galaxial, do reino do capeta, além de ser pastor, o pastor mais rico do Brasil, possui templo nos Estados Unidos e um jato bimotor particular. De modelo Bombardier Global Express, XRRS. Estimado em 90 milhões. 90 milhões. E você, muitas das vezes, andando a pé. As pessoas doam seus bens para iludir e andam a pé. Mas o Didi gosta de andar de jatinho. Ele tem que andar de jatinho, porque ele tem que ir de um país para o outro. Então, ele tem que ir de jatinho. Não é verdade? Didi tem 10 milhões de livros vendidos. E isso também com o suor dos pastores. Com os seus pastores. Suor dos seus pastores. Que são obrigados a vender, porque senão saem perdendo. Pastores, nós estamos com vocês. Nós estamos com vocês. Você tem que analisar as verdades contadas. Você tem que ver o que é melhor para você. Ser escravo ou sair da caixa e ser liberto. Então, aproveite. Aproveite quando você ainda é novo. Porque depois de velho, ninguém mais vai te querer. Alguns deles, extremamente críticos à igreja católica. E algumas religiões africanas. E tanto luxo que deixaria o próprio Cristo. É tanto luxo que deixaria até o próprio Cristo envergonhado. A vida do Didi. Bombardier Global Express XRS. O Jato do Bispo, por exemplo, é puro luxo. Mas está obsoleto o pobre coitado. Hoje, a versão vendida pela Bombardier é a Global 6000. Mas não importa. O XRS pode levar até 16 passageiros, dependendo da configuração. E conta com dois motores Rolls-Royce. Tem banheiro. Sala de descanso. Sala de conferência. E alcança a velocidade de Mesh 0,89 a 16 mil metros de altitudes. Com uma velocidade média típica de 200 km por hora. Legal? Muitas das vezes, o próprio membro da Ilude não tem um banheiro dentro de casa. Mas, depois você vai ler essa matéria aqui, tá bom? Então, a estrela de TV. Seu maior movimento aconteceu na década de 80, quando adquiriu a Recópia, a segunda maior emissora de TV do Brasil. Além disso, é dono do jornal Folha Galaxial, que tem uma circulação de 2,5 milhões de exemplares. Várias emissoras de rádios e do canal de notícias Recópia News. Seu sucesso financeiro foi tanto que influenciou uma linhagem de pastores dissidentes, que acabaram com o seu antigo mestre fazendo muito dinheiro. Vamos pra frente aqui. Muitos imóveis acusados de usar doações dos fiéis para fins particulares e comerciais, o bispo de Di mais tarde e sua mulher são proprietários de dois apartamentos de luxo em Miami, nos Estados Unidos. Um dos imóveis de luxo nos Estados Unidos, comprado em 2006, está no nome da esposa, né? E é avaliado em 2,1 milhões. O outro, registrado em nome do casal, foi comprado em 2008 e custou 4,7 milhões. Em Miami. O Didi é milionário, né? Tira a grana dos coitados, usando as escrituras, usando a Bíblia, e é assim que funciona. A gênese da fé. A primeira igreja glacial foi fundada em julho de 1977. E figura hoje como o maior grupo neopentecostal do Brasil. Atualmente, a empresa, ou a igreja, né? Tem mais de 5 mil templos. 1,8 milhão de fiéis. 10 mil pastores. E está presente em cerca de 200 países. 30 anos de fundação. Essa matéria, ela é antiga. Em 2007, o bispo trabalhava na construção de uma casa de 2 mil metros quadrados em Campos Jordão. São Paulo, o valor de 6 milhões. E já era dono de outra casa da mesma cidade. Comprada 11 anos antes por 600 mil reais. Só a coisinha barata. Só a coisinha barata. Né? A compra do cinema em Lisboa. Já com o número de fiéis consolidado em Portugal. O bispo, entre aspas, né? Aqui sempre aparece o bispo, entre aspas. Decidiu que estava na hora de abrir um grande templo. De dimensões consideráveis. Um edifício emblemático da cidade de Lisboa. O cinema na Alameda Dom Afonso Henrique. Que tinha deixado de funcionar como cinema no final da década de 80. Mais cedo, ou mais tarde, deu ordem para que a Ilude, em Portugal, comprasse o edifício. E acabou por fechar o negócio, comprando o imóvel por 10 milhões de euros. Quando o dinheiro é dos outros? Não é da gente? Aliás, é dele porque a instituição é dele. Então, agora o maior templo no Brasil. O maior do Brasil. Além de ser a maior empresa do Brasil, com mais de 100 mil metros quadrados em área construída. O templo de um malandrão da Galacial é o endereço do criador da entidade. Ele e sua mulher. Na cobertura do prédio. Sabe que no prédio, esse prédio do templo de um malandrão, tem uma mansão, né? Uma mansão. Nos mil metros quadrados da residência oficial, a piscina, cobertura e jardim de inverno. Não existe fechadura na porta de entrada, cuja abertura se dá com o cartão magnético. Típicos de hotéis. E você, membro da ilude, está se iludindo mesmo, né? Porque o mais cedo só tem luxo. Tem lugar para todo mundo. Tem tanto espaço no tempo de malandrão que acabou resolvendo o problema de muita gente. Por exemplo, a filha do bispo, mais tarde, a dondoca e seu marido, bispo, bispo, bispo cardoso, fixaram residência em um apartamento de 200 metros quadrados, logo abaixo da residência do pai. Ao todo, 50 moradias estão localizadas em cima do altar. Elas são destinadas a pastores da alta cúpula e até mesmo para visitantes ilustres, é claro. Você, membro da ilude, jamais pisará os pés na mansão. Você dá dinheiro, você financia. Mas, não adianta. Então, eu vou deixar aqui essa matéria para você, vendo, tem um monte de curiosidades. Não, o vídeo vai ficar muito longo. É o que nós falamos sempre. Enquanto existir idiota... Tinha um vizinho meu, um senhor bem velhinho, ele falava assim, ó. Enquanto existir ladino, enquanto existir bobo, os ladino vevem. Ele falava bem dessa forma. Enquanto existir bobo, os ladino vevem. E é assim que funciona. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe ele, mande para o máximo de pessoas. E nós estaremos aqui sempre falando as verdades. Sempre falando as verdades. Eu achei essa matéria interessante, eu vou deixar o link para você estar acessando. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço para todos que têm acompanhado o canal. Um forte abraço para os canais de denúncias. Para o Alfredo, para o Profeta Nervosão, para o José Milton, para o Palhaço Cristão, Palhaço Protestante. Para quem mais? O Demendes, o Natan Silva, o Natan Brito. Enfim, todos. Tá bom? Forte abraço. Se inscreva nos canais. Se inscreva também aqui no nosso canal. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo.